Música Bem-vindo aí no dia 2 de julho a segunda edição de disputa Moton Bike. No lançamento do ano passado, o evento recebeu dezenas de atletas da cidade e região. O projeto é resultado do espírito competitivo dos atletas que estavam em busca de desafios maiores. Um pouco antes da pandemia, a gente estava passando por alguns problemas de não ter tantas provas para poder treinar. E a gente precisava de um percurso aqui na região que fosse mais desafiador, que tivesse uma quilometragem maior e que tivesse bastante subida. E a gente começou, não só eu, mas vários ciclistas aqui da região, a gente começou a ver um percurso que fosse legal, que tivesse bastante, que fosse bem desafiador, né? E aí vem a ideia de fazer o primeiro percurso que foi a Sport, que é um percurso de 60 quilômetros, que tem 1.250 metros de subidas acumuladas. E aí depois veio a Pro, que é o mais apertado, é o mais difícil. Ele tem 75 quilômetros com 1.750 metros de subidas. E para a galera que está começando, vem a Light, né? Então a galera que gosta de fazer um passeio, gosta de tirar foto, mas ao mesmo tempo quer participar da competição, tem a Light que tem 20 quilômetros de extensão e 500 metros de subida. O movimento incentiva pessoas a praticar atividade física, cria interação e inspiração com as belas paisagens rurais apreciadas durante o percurso. Além disso, uma equipe de suporte e o apoio de entidades envolvidas com a organização faz com que os objetivos e conquistas de cada um possam ser levados a outro patamar. Nesse segundo ano do ASCA, da prova, a Prefeitura está dando um apoio muito grande para que o evento aconteça. Inclusive, a Prefeitura vai mandar até duas duplas para o Brasil Ride, né? Que é uma competição a nível mundial, na Bahia, em Arraial da Ajuda. E nós estamos dando um apoio para o pessoal e para a prova também, que ela cresça cada vez mais e possa trazer bastante atletas para a cidade de Alfenas. Qual que é a importância do evento desse? Olha, o motão bike cresceu muito, principalmente na pandemia na nossa região. Em Alfenas, então, ele deu uma alavancada enorme. O evento é muito importante, né? Primeiramente, para a prática de esportes, que faz muito bem. E é uma modalidade que cresce a cada dia no país. Inclusive, o Brasil já teve até um campeão mundial de maratona, que é o Henrique Avancinha. É um esporte que cresceu e está crescendo muito. Uma parceria com a Instituição Vida Viva recolhe doações para a entidade através das inscrições dos participantes, que podem levar um quilo de alimento ou mais. Se inscreva nessa aventura. Como que faz para participar? Para participar, basta acessar o site do evento, do Cicléia de Aska Biker, que é www.askabiker.com.br. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.